E Celso Pancera assumiu hoje a pasta da ciência, tecnologia e inovação no lugar de Aldo Rebelo. Na cerimônia de transmissão de cargo, Pancera disse que vai manter um diálogo com a sociedade científica e que espera que as ações se traduzam em mais competitividade para a economia. Assumo a condução deste minissérie de ciência, tecnologia e inovação no contexto de um esforço político consciente por parte da presidenta Dilma de ampliar a articulação do poder executivo com o poder legislativo. O Brasil passa por um grande desafio econômico e político, desafio este que traz implicações diretas para a área de CIT. Por um lado, sinaliza a redução da disponibilidade de recursos no curto prazo. Por outro, cria a oportunidade de revisar métodos e processos para continuar apoiando a pesquisa e o desenvolvimento, de forma a aumentar as oportunidades para a melhoria e inovação de produtos, processos e tecnologias que incrementem os setores produtivos da economia, levando ao crescimento e desenvolvimento sustentável do país.